Ovelha Negra do Spa Oba! Ai, Dalux, é um spa chique! Você será tratado como um rei, especialmente se você conhecer um rei! Oba! Um spa para ricos e famosos! Adoro lugares assim! Pardonem-moi, passaportes internacionais, por favor. Espanha? Suíça? Rússia? Bora, bora? Ah, é um prazer tê-los de volta, senhoras e senhoras no Tandasque. Espero que as férias de um ano com o rei da Suécia tenham sido um luxo! Ai, que maravilha! Passaporte, por favor. Ótimo vocês terem vindo da Avenida Serrua, principal... Ah, isto é um passe de ônibus! E desta cidade mesmo! É, mas... é do outro lado da cidade! Só os ultra-ricos e famosos têm permissão para entrar no spa europeu da senhorita Aida Lox. Você não combina com os ricos e famosos, senhor pica-pau! Ui, ai, pica-pau! Ah, senhorita Lux! Minha chefe chegou! Gente, olha se não é a melhor amiga no pica-pau! Vou me dar bem, ai! Puxa, está lindíssima hoje, minha patroa! Pode ser que sim. E como vai o seu querido Fifo, hein, bilhão-bilhão? Fifo, não morda o porteiro. Ele pode lhe passar raiva. É um pica-pau. Eu sei empurrar o vaso. Fifo, querido, o que está fazendo? É um vaso de Luxemburgo. Seu incompetente. Eu vou descontar do seu salário. Agora volte ao trabalho. Não é uma beleza quando os perdedores vencem? Ai, descanso e calmaria. Aí vou eu. O que eu estava precisando? Uma massagem relaxante. Oh, está. Aquele colchão de penas ambulante. Viu um pica-pau desse tamaninho assim? E bastante sem vergonha. Um pica-pau? Não, não vi não. Mas estou vendo um pescoçudo. E estou olhando para ele. Vamos lá, rapaz. Vamos ver aqui como é que vamos fazer. É, justamente o que eu pensava. Você está muito mal. Mas eu, eu, eu... Agora fecha os olhos. E vamos a uma massagem no coco. E agora com esse creminho aqui, você vai relaxar. Vejo cada grupo musculhar trabalhar junto ou feito uma equipe de pesca de bacalhau na Noruega. Ah, obrigado. Vai querer voltar logo. Até mais. Ai. 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 Quem foi o responsável por isso? Você, seu folgado. O que andam fazendo o dia todo? Teve aulas de equilíbrio e ainda faz isso? Ah, banho de lama é relaxante. Como eu pensava. Ah, peguei você, pica-pau. Mas, hein? Eu tenho que convencer esse porteiro de que eu não estou aqui. Com licença, mas por acaso vi um pica-pau nestas redondezas? Não, porque sempre confiei na gentileza dos treinadores. Ai, alguém pode me ajudar? Esse disfarce não vai colar, mas isso vai... Moções tropicais. Agora vou pegar você. Massagem facial com papaiá. Opa. Eu ainda não acabei a massagem. Nada mal. Mas precisa ir ao forno. Com licença, você viu meu porteiro desaparecido? Ah, coitadinha. É tão difícil achar bons empregados hoje em dia, não é? É, eu que o diga. Ele acabou com todos os meus vasos caríssimos. Não se preocupe, senhorita. Eu acabo de chegar de Bali-Bali. E adoraria lhe dar esse lindo presente como prova de minha gratidão por manter a ralé fora deste spa. Gostou? Ah, senhor pica-pau. O senhor tem muito bom gosto. Vá nos ver mês que vem em Saint-Tropez e depois em Monte Carlo. Os figos e a lama de lá são incomparáveis. Oh, e seja gentil, traga fifo e mande chamar a limusine. Oba! Monte Carlo, limusine, ouvi o que ela disse? Agora virei granfino. Correio a jato. Correio a jato. Leite Passa pra cá a chave do furgão, cara Sim É o Super-Alias Ai, Super-Alias O Super-Alias, o aventureiro vence novamente Quem aí do outro lado quer viver comigo uma perigosa vida de aventuras? Eu, eu, eu Já providenciei tudo Notifiquei as autoridades, mexi os pauzinhos e sumorrei empregados Só para criar uma aventura Pra mim Basta me enviar 100 pratas para receber a sua aventura no pacote Mas eu já enviei Ora, se já enviou, veja na sua caixa de correntes Porque a aventura chegou Pacote do Super-Alias, grande demais para ser entregue Favor, passar no escritório central dos Correios Puxa vida, a aventura vai começar Distribuição Universal Versão brasileira Herbert Richards Maravilha, é pra mim Oba, oba, lá vou eu Lindo penteado Bom No Regulamento 47, parágrafo 8, diz claramente No balcão o cliente não sobe Isso aqui Senhora, eu só quero o meu pacote Normas são normas, pica-pau Não as inventei, apenas obedeço Ah, são as normas, queira obedecer Gastando selos, desobedeceu outra hora Ah, diga, a senhora é a funcionária do mês? Ah, que gentileza Deixa eu ver se pego a boleta pra você Trouxe a boleta? Eu, eu, ai, que groga, eu esqueci, ora As normas da empresa são muito rígidas quanto a falta de boleta Nossa Norma 84, parágrafo 2, diz que clientes sem a boleta devem pegar um número e esperar na fila Até que um funcionário da empresa, no caso eu, chame o número e verifique a identidade Ah, norma 48b, não toque no livro de normas Pegue o número e espere, como todo mundo Puxa, amiga Número 1 Número 2 Presente Número 3 Bem aqui, número 3 Posso retirar o pacote? Sim, viu como tudo funciona bem quando seguimos as normas? Agora, espere da fila dos pacotes Fechado Atrás da linha vermelha, senhor Ah, esse pica-pau Oi Eu te peguei com a mão na botija, pica-pau Aberto Fechado Caixa de correio Ora, quem diria? Uma entrada secreta Ah, droga Tenho de empilhar as caixas a toda hora Violou as normas do código 525 Passando por trás do meu balcão Bota o dedinho aqui pra eu dar um nhó Próxima parada, bora, bora Bora, bora. Selo insuficiente. Chega pra lá. Não tão rápido, infrator. Nenhum infrator vai burlar as normas na minha frente. Ah, é? Quer ver? Fica pau. Puxa, não posso esperar pra viver minha aventura. Saia daí, eu entrego tanta tralha na sua casa que parecerá um depósito de lixo. Uniforme de marinheiro? Ah, pica pau, vou te pegar. Mas antes, eu sei o que o Super Elhas faria numa situação dessas. Ah, pica pau. Saia daí! Não vou te machucar. Inspetor-geral, o que faz aqui? Inspeção de rotina? O regulamento 39 diz claramente. Os funcionários devem obedecer ordens superiores a toda hora. Sim, senhor coordenador-geral. Fique atrás daquela linha amarela até eu mandar sair. Preparar. Apontar. Arrubar a caixa. Censão das cartas. Ponte os selos. Apelos, apelos o telefone. Tô aqui na fatura. Alô? Jamais, senhor. Pronta pra depolar. Que meteorito assustador. É a terceira vez que eu vejo esse mês. Eu vou chamá-lo de... Winiteoro. Posição Azumite. 30.1 a 12 graus em Escorpião. Ah, eu queria ser astronauta para ver as estrelas de pertinho. Se eu achar, devolvo ao Centro de Lançamento Espacial. Nossa, essa pode ser minha grande chance. Não, está enganado. É fusão nuclear. Espera, é a chave Philips. É isso. Com licença. Eu sou o Winnie Picapau. Isso aqui é seu? Sim, o meu satélite monitor de meteoro. Ele protege a Terra. Má sinal. Nossa, não é um meteoro gelado gigante azul vindo dentro da Terra, professor? Onde? Se for, estamos fritos. A Terra acabará. Eu preciso de uma equipe espacial. Talvez eu possa... Ah, experimentar não faz mal. Ah, meu astronauta. Mas acabei de chamar. Como veio tão rápido via fax e e-mail? Vambora. Mas, professor, eu... Oh, depressa. Agora eu preciso deter aquele meteoro. Freio. Uau. Espere. Você, você é a madura? Estou me coçando todo. Esta coceira é mau sinal. Mau, 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 mau sinal. Eu preciso da pomada. A pomada me fará bem. Paredinho, professor. Existem três razões para eu ajudar. Aprendo rápido. Eu não uso muito oxigênio. E só tem a mim. Então, mãos à obra. Solte-me agora. Sim, senhor. Oh, não. Assim, não. Oh, oh. Oh. Ei. Professor, a gravidade é zero. Temos que tirar o satélite dali rápido. Weary, energize meu jato. Ai, essa é a minha grande chance de dar um gigantesco passo para todos os pica-paus. Sim, quem está aí? Essas crianças de hoje... Rápido. Tá bom. Talvez... Três. Muita pressão. Magnetize a fuselagem. Para me reconduzir à nave. Assim, professor? Ah, não. Desculpa, professor. Eu me confundi. Isso é mau sinal. Essa não. Esses amadores. Temos de devolver o satélite à órbita. Ouça com atenção. Eles são tão ouvidos. Quer dizer, não literalmente. É claro que eu tenho patas também. Um belo bico. Calada! Ative o braço robô. Ativando o braço robô. Devagar, devagar. Devagar. Isso é muito fácil. O que eu fiz para merecer isso? Cuidado, devagar. Trabalhar no espaço é mais difícil do que eu pensei, professor. Ai, não. O que? Eu não vejo mais nada. É o medo de ouro gelado gigante azul. Se for ouro, precisamos detê-lo. O raio tratou? Não. O raio mortal? Não. Tire meu capacete. Está tudo sob controle, professor. Ah, bom, talvez nem tudo, né? Ah, eu queria ser lembrado como aquele que salvou a Terra. Mas sou eu quem vai destruí-la com uma... uma galinha gelada gigante. Ah, não será lembrado por isto, professor. É um cisne gelado gigante. Oh, oh. Precisamos de algo bem grande, bem poderoso, para destruir a ave estelar. O mini-tearo. Posição azimuth 30.1 a 12 graus em escorpião. Isso aí. O quê? Vai sair? Vai para onde? Como eu sempre digo, professor, na dúvida, improvise. Ok, preparei o dinamite para o meteoro. Dinamite? O que está travando? Ah, só esse. Leme gelado gigante. Não vai adiantar, Winnie. Continua no curso, só que agora, para o outro lado da Terra. É, professor. Bem na direção do meu belo Winnie Teoro Perfez. Professor Quark, pode dizer aos espectadores como conseguiu salvar o mundo? Oh, bem, eu, não, o que é que ela disse? O que ele quer dizer é que juntos disparamos lasers contra o meteoro e... Winnie, o que é que está fazendo? Os ladros? Pelo show de luz? Quem vem com essa droga? Informaram que o Serviço Espacial Nacional relatou o uso não autorizado de lasers que deteve o meteoro vermelho em rota de colisão com a Terra. E que o formato é de um... pica-pau gigante? Venha, professor. Temos trabalho a fazer. Oh, oh, não. Espacio, pica-pau gigante. Estou me coçando tudo de novo. Oh, não. É, madures! Pernas para o que te quero. Versão brasileira Herbert Richels E agora, Nothred e Splinter apresentam o circo mais famoso do mundo! Lá, 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 lá. Ai, eu acho que vai cair! Ai! Oh, oh, mal sinal. É, você tem razão. Eu nunca pensei que diria isto, mas vocês precisam de disciplina! O tipo de disciplina que deu fama ao nosso bisavô, Coronel Pica-pau! Isso mesmo! O que vocês precisam é do colégio militar! Colégio militar! Academia Militar do Coronel Cortes. Na Academia Militar do Coronel Cortes consideramos as crianças nada mais que pequenos adultos. Vamos, vamos, vamos! Por que você soltou a corda? Eu não soltei, parou em mim. Ora, você me paga! Ah, adorei essas crianças! Isso é demais! Eu adorei esta cena! Numa hora dessas, os dois pirralhos iam querer um golinho de soquinho, não é? Ah, será que eu fui muito rude com eles? Não! No programa de hoje, as crianças criticam os adultos que são muito rudes! Conheça o pequeno Johnny Capeta que teve que ir ao colégio militar. Agora, toda vez que desobedece, o pequeno Johnny Capeta fica de castigo, trancado no quarto. Eles podem voltar pior do que eram! Eu vou ter que tirar os dois de lá! Muito bem, meus pequenos heróis! É hora da vigilância! Fiquem de olho nos invasores! Se alguém entrar, vocês prendem! Fiquem atentos! Nunca se sabe quantos serão testados! Puxa! Este lugar é excelente! Devem estar fazendo manobras! O que meu bisavô faria numa situação dessas? Ah! Ahá! Abriria caminho a bicadas! Sabacete de guerra! Camuflagem! Transporte! Acessório os militares a postos! Começar a operação de infiltração! Ativar o sistema atirador de míssil! Atirar fogo! Agora vamos capturar o invasor! Puxa! Este lugar aqui é barro pesado! Mas eu sou um pica-pau! E não existe exército capaz de deter o meu pico! Bem ali! Com o velho truque da perna de pau! Ih, jacaré-pulha! Pode fazer o que quiser que você não vai entregar não! Entendeu? Ah! Vamos, bicho-pupim! Lançar! Ei! Vamos girar! Falta pouquinho! Ai, 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 ai! Ah! Está muito perto das barracas agora. Isto vai jogá-lo pra longe. Molho inglês? Molho inglês. Ervas de mau cheiro? Ervas de mau cheiro. Gambá? Gambá. Preparar? Fogo! Ai, é a bomba de fedor. Alva, em movimento, avançar. Pé na tábua. Legal, pegamos ele. Pegamos o invasor. Muito bem, soldados. Vamos ver o que temos aqui. Ah, olha essa. Cuidado! Cadê meus sobrinhos, coronel? Tio Pica-Pau. Soldados, conhecem este invasor? Claro, é nosso tio. O que faz aqui? Me levar vocês pra casa. Eu quero companhia pra jogar boliche. É. Vamos embora? Adoramos ficar aqui, tio. Verdade? É, queremos ficar. Está convidado para ficar também, soldado, pois amanhã é o dia de homenagem aos parentes. Esses pequenos guerreiros terão de caçá-lo e capturá-lo. Gostou da ideia? Ei! Ai! Ai! Ora, olhem isto. Está louco para começar. Batalhão! Atrás dele! Sim, senhor! E colimam no gelo. Boa tarde, fãs do esporte. Bem-vindos à abertura dos Jogos Antárticos patrocinados pelo Chocolate à Moda Antiga da Mama Delap. Um chocolate preferido de quatro a cada cinco pinguins. Mama Delap convida você a vir conosco ao evento esportivo mais radical do século. Nós garantimos muita diversão, comida, aventura, comida e, principalmente, comida! Os ingressos estão à venda a partir de agora. Jogos Antárticos. Passe livre. Estou adorando ser o chefe de segurança aqui nos Jogos Antárticos. Jurei manter todos os arruaceiros longe desta área. O que temos aqui? Parece que encurralei um pinguim tentando entrar de penetra. Nesta hora, vou escoltá-lo até a saída. Norma número um do guarda. Sempre desconfie de quem usa smoking. Esta pista de gelo está congelando minha região lombar. Encoste na lateral para eu poder prendê-lo. Parece que temos uma dupla competidora na prova de patinação no gelo, senhoras e senhores. Vejam que estilo tem esse grandão. Como tem estilo, esse tampinha. Agora te peguei, seu... Este pinguim espertinho patina muito bem no gelo fino. Mas não existe pinguim no mundo que vença o segurança assalariado. Talvez seja exceção. Que apresentação incrível! Aqui está o novo vencedor da medalha de ouro. E agora, como sempre nos Jogos Antárticos da Mamadelape, o vencedor de cada prova faz sua refeição na mesa dos campeões. Nenhum penetra vai passar por mim. Precisa pôr mais sal. Espera aí só um minutinho! É uma autoridade quem manda! Pãos e pedras podem me ferir, mas água não fará efeito. A menos que esteja em sua forma sólida. Rick, onde está? Nenhum penetra do mundo pode passar por mim! Me! Que salto! Que descida! Na certa, isso vai levar ao que chamamos de se estabacar. Sabe o que mais? Eu me estabaquei. Que trajeto incrível! Este competidor surpresa venceu sua segunda prova nos Jogos. E não perde o tempo! Vai direto à mesa dos campeões comemorar! Está bem, seu penetra! Larga esta coxa de galinha! Pimpolino surgiu do nada e agora lidera a prova dos 200 metros deslizando no gelo! Muito bem, você aí, encoste! Este é o truque mais velho do mundo! É, às vezes leva tempo, mas sempre provo que sou duas vezes mais esperto que todo mundo diz que sou! Sabe, não é sempre que se vê um tubarão branco polar! Estamos na metade da corrida e Pimpolino continua em primeiro lugar! Faltam poucos metros para a linha de chegada e em continua na frente! Quando eu pegar aquele transgressor, ele ficará enterrado no gelo por um bom tempo! Chegado! Isto é o que no ramo chamamos de perseguição feroz! Não há nada pior do que isso! Incrível! Pimpolino ganhou três medalhas de ouro em um dia e agora come a terceira refeição na mesa dos campeões! Cumpri meu dever, posso estar cansado, mas é um cansaço positivo! Os Jogos Antárticos acabaram, mas você pode curtir o chocolate à moda antiga da Mamadela App o ano inteiro! E lembre-se, ele vale uma medalha de ouro! Basta pedir ao tio! De Wally! De Wally! De Wally! Eu quero um supercombatente extraterrestre de luxo, zackzobar, todo equipado e com um laser! Você me dá, tio? Oh, você não prefere uma coleção de cilos como a do tio? Não! Eu quero um supercombatente extraterrestre de luxo, zackzobar, todo equipado e com um laser! Queremos um supercombatente extraterrestre de luxo, zackzobar, todo equipado e com um laser! Você dá pra gente? Nem deixaremos você dormir em paz! Tá bom, tá bom! Mas depois eu vou cochilar! Os brinquedos estão no departamento infantil e, segundo o meu computador, só temos um supercombatente extraterrestre de luxo, zackzobar, todo equipado e com um laser. Está disponível no estoque. Então eu levo! Eu tenho um cartão de crédito da loja! É! Eu tenho dois cartões especiais! Você perdeu! Eu levo o brinquedo! Eu levo o brinquedo! Ah, é? Então que vença o melhor, tio! Não chega aí! Não é justo! Eu cheguei primeiro! Vai, Tupigabau! Eles são brinquedos! Olha! Vai logo! Sem o brinquedo, o meu lenço fica atraso. O que posso fazer? O quê? Ah, finalmente, minha habilidade com ferramentas me será útil! Super cola! Perfeito! Mapa da loja! Vamos ver! Você está aqui e não sairá daqui! Assinado, Jingo! Assinado, Jingo! Ah, ah, ah! Vejo que serei o melhor, tio! Ah! Ah! Tudo que sobe, desce! Tchau! Toda a ação corresponde a uma reação contrária! Não chega de subir e descer! Sobeen-debombe! Toda ação! Ah! Bonecas. Adeus! Ah! Oh, olhe para isto, pica-pau. Não acha que seus sobrinhos gostarão mais deste pula-pula que deste boneco idiota? Podemos trocar. Ah! O pula-pula não tem olhos de raio-leito. Ei! O pequeno Leôncio vai ficar mais feliz que banqueiro sueco em dia de depósito. O Leôncio, seu sobrinho não prefere uma bola de basquete? Ele não dá socos de bumbum. Ah! Ei, você! Você é o tipo de cara que tem tudo, hein? Quer ter alguma coisa que ninguém tem? Que tal ser o primeiro em Dubai com a ter só pra você seu próprio país? Hum! Pense na alegria de ter uma terra sumirana. Temos muitos países para você escolher. Que tal Portugal? França? Marrocos? Ou... A Suécia? Ei, você! Eu quero comprar a Suécia e quero comprar agora. Já que a cliente da casa pode levar! Pronto! Zack Zouar é meu! Ah! A brincadeira acabou, seu esmerdinho! Passa o brinquedo! Ponto! Ah! Ponto! Ah! Recuperei o brinquedo! Chega de cochilhar! Eu quero meu brinquedo! Lá 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 lá! Eu quero pagar isto com o meu cartão de crédito e ganhar pontos de bônus. Vou somá-los para esquiar num fiorde. Não se preocupe, senhor. É um barro para o senhor. O seu tapa-serro, ele é meu, meu, meu! Eu cheguei primeiro! Eu cheguei primeiro! Veja, leôncio, comprei para você o dorso invisível do Zaki Zobá. Ah, vejam, crianças. É o combatente Zaki Zobá danificado com falha nos braços e curto-circuito nos olhos. Não, não é. Vocês o quebraram? Não é mais. O brinquedo mais legal é o piloto de corrida Zematron Super Multimega Ação com raio-leite. Tio, me dá um, me dá um, me dá um, me dá um. É, dá um pra gente, tio. Por favor. Quero informar que só temos um no estoque e a loja vai fechar em dois minutos. Pega pra gente, tio. Pega lá, pega lá. Pega lá, 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 pega O Lutador, versão brasileira, é da televisão. Auditório Cívico Grande luta hoje na TV? Ah, qual é? Essas lutas são todas fajutas! Oh, você vai dispensar as cinco mil pratas que vão dar pra quem derrotar o campeão hoje? Cinco mil pratas? Pois mandem quem faça o cheque em nome do pica-pau, meu amigo! Porque eu derroto o campeão mole-mole! Talvez com um soco só, com as mãos pra trás! Então que se inicie a luta! O Lutador contra quem aparecer? E aí vem nosso primeiro desafiante! Vamos receber agora o pica-pau! E agora o campeão mundial, o triturador! Vem cá, já nos conhecemos! Vem cá, amor! Não é o truque, amigo! Cordas comestíveis! Ainda não acertei você! Olha só o meu punho! Puxa, que maravilha! E soma o dono do início do primeiro assalto, o Pica-Pau contra o Triturador. Agora eu te peguei, não se mexa, você vai perder, quer ver? Oh, incrível, o Pica-Pau pode perder a contagem. Senhoras e senhores, esperem, o que está havendo? O Triturador está fazendo pano, queca de Pica-Pau. Um, dois, três, está fora! Ei, volte aqui, eu vou te dar uma lição, vem cá! Lamento, uma tentativa por candidato, quem será o próximo? Atenção! Tá bom, talvez as lutas não sejam fajutas. Mas sabe, hein? Com o truque certo, eu aposto que eu derroto aquele palhaço! E agora, senhoras e senhores, próximo candidato, vindo das montanhas da Escócia, vamos receber o espantalho escocês! Não conheço nenhum espantalho escocês! Hora, você me deixou sem graça! Prepare-se para sofrer as consequências! É hora de meu tronco super-reforçado derrubar você! Ele o acerta pela esquerda! Pela direita! Pela esquerda, mas que luta! Você viu? O Triturador sequer se livrou do meu tronco super-reforçado! Não é verdade? Ele é lento! Um, dois, três, fora! Tá bom, tá bom! Ele é grande e é muito mal, mas eu aposto que eu derroto ele apenas com a minha velocidade! O próximo candidato, bem-vindo, seja o Czar de Apar! Da Espanha! Brinks com a mão! Abro! Ei! Ei! Como fez isso? Minha trininha, o balé roxo! Permita-me demonstrar? Me levantar sim! Quem é agora o campeão, meu camarada? Socorro! 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 Ah, mas que reviravolta! Tremenda velocidade do Czar Bizarro! Esperem! Não pensem que o Triturador já perdeu! Hein? Mamãe! Ah, por que que eu não pensei nisso há mais tempo? Oh, mas o que é isso, senhoras e senhores? Agora será o fim da luta, sem dúvida! Parece que ele enfrentará... Atenção! M-m-mamãe! Ah, mas meus filhos estão todos olhando! Algo imédito nestas lutas! Será que a mãe dele conseguirá derrotá-lo, minha gente? Sente-se bem aqui onde é seguro, mãe! Puxa vida! Tenho certeza que é seguro, filho! Tenho ouvido falar muito de acidentes com essas cadeiras! Ah, mamãe! Mãe, mamãe tem toda a razão! Esta cadeira poderia machucar você! Luta! Precisa gentil e apanhe meu livro de bolso, meu querido! Mamãe, tenho que voltar à luta! Por que que eu não havia pensado nisso? Minha filha, obedeça a sua mãe! Você precisa descansar! Houve uma coisa inédita! A mãe do triturador está fazendo ele tirar uma... Sonequinha! Mas, mamãe... Ah, ah, ah! Esqueça e tente e dorme! Agora fecha os olhos! O campeão está agora na lona! Acompanhe a contagem comigo! Quer ver? Um... Dois... Três... Dá forma! O triturador acaba de ser incrivelmente derrotado! Agora eu quero que todos saiam em silêncio... Para que meu filho não desperte! Escola de Esqui do Zé Corubu Por que eu sempre faço serviço pesado, Zé Corubu? Eu cozinho pra você, limpo pra você e sempre aparo as suas pernas, ô cara! Isso porque eu sou o chefe aqui, malandro! E você não é chefe de coisa nenhuma! Olha aqui, você não é o único que tem sonhos e aspirações, sabia? Tá bom, tá bom, escuta! Eu vou te dar uma chance, meu irmão! Este plano finalmente vai tirar a gente da pior! Achamos uns iniciantes e cobramos uma fortuna por algumas aulas de esqui! Depois a gente leva a rapaziada pra alto da montanha dos especialistas! Rápido como uma avalanche, você e eu tomamos o teleférico e sumimos rumo aos climas mais amenos, deixando a rapaziada em meio à neve para trás! Maravilha! Aí vem os otários, quer dizer, os alunos, é! Olá, olá! Eu sou o Zé Corubu, o famoso instrutor de esqui para crianças por preços que até um pica-pau pode pagar! Quanto é que você pode pagar? Por favor, tio pica-pau, por favor! Por favor, tio! Zé Corubu tem uma escola de esqui que arriscadamente garante tornar-se o esqui o esporte preferido das crianças! Aprenderão a descer montanhas, a esquiar de baixo para cima e até voar sem perder o fôlego! Temos fotos de recordação, alas de segurança, tecidas do alto da colina e treinamento em campo e... Certo, certo, certo! Você me convenceu! As crianças darão folga o dia todo, assim você poderá esquiar em paz! Tá bom, trato feito! Adeus, Gigi! Adeus! Espera, a grana! Quer dizer... Espere, espere! As 500 pratas! Eu pago assim que tiver visto eles esquiando! Tu devia ter recebido adiantado sua anta! Agora vamos ter que ensinar os moleques a esquiar ou não vamos receber a grana! Calma aí, chefe! Não vai ser tão ruim assim, não! Não vai ser tão ruim assim, não! A gente não sabe esquiar, ô tapado! Eu tô dizendo, chefe, se a gente fizer o que eu prometi, ensinando eles a esquiar só um pouquinho, a gente ganha a nossa grana! Senhor, pra que resta a corda, hein? Aí, todo mundo sorrindo! Foto-recordoação! Foto-recordoação, ok! Não tentem fazer isto em casa! É, pode deixar com a gente! Ótimo! Aula de segurança, ok! Primeiro socorro! Mas onde se meteu esse trinho de tampinhas? Não! Ai, se esses moleques se ferirem, eu não vou ver a cor do dinheiro! Descida do alto da colina, ok! Não se preocupe, crianças! Eu os salvarei! Ai! Pelo salto de esqui! Irado! O senhor fez mesmo todo o passeio sem esquias, caramba! É realmente profissional! Instrução de campo, ok! Mas por que chamam isso de esquiar pelo país, hein? Pergunte isso a ele! Pelo país, é porque estamos esquiando pelo país! Eu acho que é isso, né? Vamos lá, eu pego você! Sim, Grilo, estou na frente! Ué, para que lado devemos ir? Não sei, vamos dar uma olhada! Oi, chefe! Está sendo mais fácil do que eu pensei, viu? Isso por quê? Você está sobre os meus esquizomogelos! Ai! Ai! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Agora chega, o infeliz! Eu vou assumir o golpe e agora! Eu sugiro desistir! Vamos voltar para a cabana, onde é quente, seguro e... Senhor, onde você está? E onde não tenha nenhum pica-pau que deixe a gente maluco! Mas a gente não sabe esquiar, chefe! Como assim? Último a chegar é a mulher do padre. Que legal! Uma corrida. Parece que estou naquele lado. Oh, jefe! A gente vai se ensabar cá lá embaixo. Para de reclamar, infeliz. Nós nos livramos daquele chato. Foi! Nós estamos bem na sua cola. Acancei. Agora eu vou pegar pedaço. Cruz credo. Eles são indestrutíveis. E o que é aquilo? Eu tenho que chocá-los. Não se resta. Vamos nessa! Ai, não! Ai, não! Sai! Ai, obrigado por ensinarem as crianças. Eu os vi se livrando da avalanche. É, foi muito legal. Vamos assistir mais aulas. Queremos esquer com vocês durante tanto inverno. São os melhores. É, por favor, não vou tirar a pau. Eles são os melhores. Não, não. Leva eles para bem longe. Oh, pouco peso. Chega de armações, tá bom? Nunca mais! Hospital. Senhor Wilson, o médico receitou muito repouso, massagem no pescoço e três refeições ao dia. Gente, mas que moleza! Comida grátis, TV e cuidados dia e noite. Hum, de repente, vou cair doente. Doutor Pica-Pau, receita repouso, muita comida e horas e horas de televisão. Maravilha! Oh, enfermeira! Obrigado por ter vindo. Sou a enfermeira-chefe mini. Eu não quero reclamar. Eu não preciso da enfermeira-chefe. Eu preciso da enfermeira do quarto ao lado. Aham. Diz aqui que precisa de muito repouso. Eu não quero mais repoujar. Ah, ótimo. Eu forçaria a fazer exercícios antigos. Sabe, nada acalma mais antes de dormir que erguer peso. É sua vez. Nossa, não se deve erguer peso estando tão sonolento. Não está saindo como eu planejei. Diz aqui que precisa comer. Claro! Pode mandar Dragon Boy! Mandei preparar porções gigantes do prato de hoje. Tantã! Bolo de trigo, salada de trigo e para a sobremesa, suplei de trigo. Eca! Deve ser uma delícia. Comida saudável torna o corpo saudável. Quero ver você comer muito. Que sorte! Opa! Deixa eu ver. Não me lembro dessa escultura. Deve ser coisa de decorador de interiores. Ah, não se preocupe. Há muito mais trigo para o jantar. Calma, meu chapa. Eu sei que a gente não comeu, mas ainda temos a televisão. A identidade do ladrão é nada mais, nada menos. Ei, o que que houve? Há um paciente mais doente no quarto 302 que precisa de TV. São normas do hospital. Ah, é? Então não estou muito doente. É o que nós vamos ver. Pior que o cara que pediu a televisão. Está molhado de suor. É catapora. Está ardendo em febre. Saco de água quente. Ahá, tudo mentira. Quem diria, fiquei curado. Irá subir com a administração do hospital. Eu vou sair fora. Estou indo, saindo. Alô, quero passar. Volte aqui, safado. Dormindo em serviço, não é, enfermeira-chefe? Procure a enfermeira mini, doutor. Quer que veja um paciente. Ai, que eu preciso dar um jeito de me livrar da valentônia. Já sei. É o pior rágio de bronco, tuberculéprea cancerosa que já vi. Felizmente não, é sério. Estou indo. Emergência para o envermelho. Atenção. Funcionou, legal. Peguei você, doutor. Tanto é nas consultas, enfermeira. Hoje é meu dia de golfe. Volte aqui, seu doutorzinho de meia pataca. Eu lamento muitíssimo, senhor. Esses jovens, sempre com pressa. No meu tempo, respeitavam-se os mais velhos. Fica pau. Consegui, doutor. Eu estou fora. Eu estou bem, eu estou ótimo. Até mais tarde. Está de volta, pica pau. Eu vou lhe dar uma lição grátis que jamais esquecerá. Bela tentativa, seu risonho. Ah, não, não pode ser. Veja o que achei, doutora. Outro caso de catapora. Deve ser muito grave. Fez bem em trazê-lo para cá. Mas parece cansada. Tire a tarde de folga. Ah, legal. Maneiro mesmo. Isto é, muito obrigada, doutora. Nossa, do jeito que o médico receitou. Tire-feira. Tire-feira. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL